Confirmou-se hoje na reunião do Infarmed que há uma clara desaceleração da pandemia da Covid-19, o que vem comprovar a importância da vacinação na redução das infecções, mas sobretudo dos casos graves de hospitalização e da mortalidade. Isso contrasta fortemente com o que aconteceu no inverno do ano passado, no inverno passado em que as circunstâncias eram particularmente diferentes. Neste quadro não é, por isso, desejável que continuem a existir restrições e condicionamentos à vida das populações, à atividade económica, nem que se consolidem de forma mais ou menos definitiva quaisquer tipo de limitações aos direitos, em particular no plano laboral. É também o momento para sublinhar a importância decisiva do Serviço Nacional de Saúde no combate a esta epidemia e dos seus profissionais que, por vezes, em condições muito difíceis, foram capazes de fazer os rastreios, os acompanhamentos, o tratamento das situações graves e também todo o processo de vacinação. É o momento também para sublinhar a importância do reforço das equipas de saúde pública que devem continuar a acompanhar não só a Covid-19, mas outras doenças graves do plano respiratório que continuarão a existir sazonalmente em cada inverno. E, finalmente, é decisivo que se reforcem meios humanos, financeiros e físicos o Serviço Nacional de Saúde para que possa retomar na plenitude a sua capacidade de trabalho e de resposta e para que possa recuperar todos os tratamentos, consultas, exames, rastreios ou cirurgias que não foram feitos nos últimos anos por via da resposta à epidemia da Covid-19. E isso faz com mais recursos para o Serviço Nacional de Saúde.